Agrediu também a sogra e quase decepou a mão dela. Ronaldo Oliveira de volta com a gente com as notícias do Maranhão. Vai, Ronaldo! Exatamente. Uma atrocidade foi cometida por um homem aqui na cidade de Amarante, a cerca de 750 quilômetros de São Luís, um homem identificado como Rafael. Ele atacou a companheira com uma faca, fazendo um corte profundo no rosto da esposa, praticamente chegando no osso, na parte craniana do rosto da mulher. O tamanho foi a profundidade desse ferimento, desse corte. E a mãe, a sogra dele, foi tentar defender a filha e o homem também atacou a sogra, praticamente decepou a mão da sogra. Lembrando que o município de Amarante é o mesmo município que há dias atrás falamos aqui do caso do homem que já tinha cometido um feminicídio em Imperatriz, foi preso, foi solto para responder ao processo de liberdade, foi para o município de Amarante, casou novamente com uma outra companheira e também matou essa companheira, cometeu em menos de dois anos o segundo feminicídio na cidade de Amarante. Lembrando que é a cidade do mesmo caso do feminicídio. Agora, essa tentativa de feminicídio do Rafael contra a esposa, que não teve o nome revelado, ela está internada em estado grave, com corte profundo no rosto, e a mãe também internada na cama, ao lado, com o braço, com a mão, praticamente decepada por faca, pelo gerro, pelo Rafael, que está sendo procurado. E é claro, nós vamos continuar acompanhando esse caso, essa tentativa de feminicídio, essa investigação de perto, aqui no município de Amarante. E qualquer novidade, a gente traz para você, em primeira mão. É com você no estúdio. E a senhora, pelo amor de Deus, saia desse relacionamento. Siga a sua vida com outra pessoa. Isso aí é claramente uma tentativa de feminicídio. A agressão foi tão grande que a facada bateu no osso da mulher. E, em seguida, quase decepa a mão da sogra. No osso, na parte craniana do rosto da mulher. E... Eu fico me perguntando se isso... Como é que a pessoa ainda se engana pensando que isso é amor? Não, eu faço isso por amor! Mas é um sentimento muito mais... Como se a mulher dele fosse... Como se ela fosse um objeto. Que ele vai lá, compra... No supermercado, pega na prateleira, usa quando quer. Você de casa faz muitas compras através das redes sociais? No Rio de Janeiro, uma entregadora foi...